Olá a vocês que estão assistindo mais um de nossos vídeos, isso aqui é uma vitrine feita por um cliente lá aqui de Portugal, lá na próxima alheria. Ele me pediu para fazer para motos, pediu uma escala diferente, uma medida um pouco diferente, que os nichos tem 13x7x7, nesse caso aqui, essa vitrine permite ser colocada até 42 miniaturas, por fora ela é folheada em mogno e por dentro está cor branca com divisórias em acrílico, também com portas. De correio em acrílico, evitando a entrada de poeira, tá bem? Se você gostou, desejando uma dessa ou algo parecido, fale conosco. Jean Fabio, JFGraphs. Um abraço.